E já tem data marcada, Magson, essa decoração natalina. Ela vai ser inaugurada aqui em Pouso Alegre no dia 11 de novembro com o tema Magia do Natal. O objetivo da Prefeitura é favorecer o turismo aqui na cidade, principalmente porque muitas pessoas buscam nessa época visitar cidades vizinhas, ver a decoração natalina, então eles querem que muita gente venha para Pouso Alegre com esse intuito. Além de, claro, estimular o consumo e também oferecer mais lazer para as pessoas aqui da nossa cidade. O anúncio foi feito ontem pela Secretária de Comunicação, Lazer e Turismo, a Jaqueline Lima, em um evento do SEBRAE que a gente acompanhou o Varejo Mais. E nesse anúncio, ela já adiantou que o projeto de iluminação de 2023 vai ser bem maior do que o do ano passado. O intuito da Prefeitura, na inauguração, é trazer uma parada natalina com 300 crianças vestidas de anjo. Elas vão subir pela Avenida Doutor Lisboa, que vai ter o túnel de luzes. O túnel de luzes, no ano passado, foi o maior de Minas Gerais. A Prefeitura quer superar esse efeito e falou que no final do trajeto vai ter um castelo de luzes lá na Praça da Catedral. Serão vários enfeites, muitos pontos da cidade iluminados e serão mais de 10 locais, que esse foi o número que a Prefeitura escolheu no ano passado de pontos da cidade que receberam a decoração natalina. Neste ano, entre os locais, que serão mais de 10 então que vão receber, estão a Avenida Doutor Lisboa, Praça da Catedral, mas também a Toanitoledo, que vai receber uma árvore gigante de 30 metros de altura, uma árvore de luzes. Também lá, região do bairro Jatobá. O que a Jaqueline destacou é que todos os lugares da cidade foram pensados, claro, para a decoração acolher a maior quantidade de regiões aqui de Pouso Alegre. E vão ver muitas surpresas, algumas ela adiantou então, que a gente está contando aqui para vocês, já publicou na matéria lá no terradomando.com.br. E o estímulo à economia também é um dos objetivos. Ela falou que foi feita uma pesquisa da Prefeitura em relação ao investimento na decoração natalina do ano passado, e que foi comprovado com base na análise dos impostos ISS e também do ICMS, que cada R$ 1 investido gerou R$ 7 em retorno econômico aqui para Pouso Alegre. Isso só considerando as empresas que estão em atividade exercendo legalmente, pagando seus impostos. Ela falou que o número pode ser maior e que mostra que aquele estudo da Fundação Getúlio Vargas sobre investimento econômico em turismo vai bem assim próximo então da linha de Pouso Alegre. O estudo da FGV fala que cada R$ 1 investido em turismo retorna em R$ 13 para o município. E ela destacou que isso é bom para a população porque ele volta com investimentos em saúde, educação, lazer, entre outras áreas. No Varejo Mais, a Prefeitura teve a oportunidade de apresentar aos nossos comerciantes e empresários o nosso Natal 2023. Do dia 11 de novembro, a partir das 19 horas, nós teremos uma linda parada natalina com mais de 300 crianças subindo a Avenida Doutor Lisboa. Será encantador! Teremos show da Disney, projeção da Catedral e muito mais. A cidade estará toda iluminada. Levando também a notícia referente à reforma das calçadas do centro. Que até o dia 20 de novembro estará reformando para não atrapalhar as vendas dos nossos comerciantes. Vai parar no dia 20 e retornar no dia 8 de janeiro. O dia 11 de novembro foi planejado pela Prefeitura mediante vários eventos e várias ações que nós teremos na nossa cidade. Então, para fomentar o turismo, fomentar as vendas do nosso comércio, dos nossos bares e dos nossos restaurantes. Então, a gente cravou no dia 11 de novembro para estar fazendo a inauguração do Natal. Pois, no mês de novembro nós teremos aí a formatura da medicina. Nós teremos o rodeio, que serão quatro dias. No mês de dezembro nós teremos também um evento da Canção Nova. Então, nós teremos várias movimentações na cidade. E nós queremos entregar para os nossos turistas, os nossos visitantes, para a nossa população, uma cidade mágica. A magia do Natal para todos vocês. A magia do Natal para todos vocês.